Além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Gente, nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos, são 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 10 sessões de ozônio e isso ajuda muito.